O que é que se está a passar? Estou a sentir, estou a sentir uns nervos. Está a tocar, eu? Este piano, ele está a tocar. É... Oh, que querido! Estou a tocar, eu? Eu, 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 eu... Está tocar! No, não, 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 não! Bota, 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 bota! Bota, bota, bota! Bota! Bota, bota, bota! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abertura